Estou de volta para mais uma sacada dentro da saga Macetes para passar em concurso na OAB. Se liga, olha só. Hoje nós vamos falar sobre defeitos do negócio jurídico e eu já enfrentei isso aqui em prova de primeira fase, segunda fase, prova oral. Pode cair na sua prova da OAB, pode cair no seu concurso para a polícia, pode cair no seu concurso para a cartora. Olha só. VC, DCL, VS, frase. VC, DCL, VS, frase. Pronto. Você lembra dos defeitos do negócio jurídico, inclusive se você estiver diante do examinador encurralando você na prova oral. Olha só. Veja. VC, DCL, vícios do consentimento, também conhecidos como vícios da vontade. Aqui estão eles, ó. DCL, D de dolo, E de estado de perigo e esse outro E de erro, o C de coação e o L de lesão. Pronto. Esses são os vícios do consentimento. E aqui são os vícios sociais, que é a fraude contra credores e também a simulação. Lembrando que todos esses defeitos do negócio jurídico são anuláveis, com exceção da simulação que é considerada pelo Código Civil como um ato nulo. Outra coisa que vão me perguntar bastante é sobre o prazo que você tem para anular esses negócios anuláveis. O prazo vai ser de quatro anos. Então, da próxima vez que perguntarem para você sobre defeitos do negócio jurídico, vai ser muito simples responder. Olha aí. VC, DCL, VS, frase. Pronto. Assim você lembra dos defeitos do negócio jurídico. Ó, se você gostou, mete a mão no botão curtir e marca a primeira pessoa que vier na sua cabeça. Marca a primeira pessoa que vier na sua cabeça que precisa aprender esses macetes para passar em concurso e na UAB. Beijo no coração e lembre-se. Quando desistir não for uma opção, a sua aprovação será inevitável. Vamos para cima e vai que dá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.